O desespero pode ser comparado a uma ferida aberta que causa dor intensa e contínua. Essa dor pode parecer avassaladora e difícil de suportar. Aqui estão algumas reflexões para ajudar a lidar com essa ferida aberta do desespero. Reconheça a dor. Aceite e reconheça a intensidade da dor que você está sentindo. Não negue ou rejeite suas emoções, mas permita-se sentir e expressar sua dor. Aceitar sua dor é um passo importante para começar a curar. Busque suporte emocional. Procure o apoio de pessoas de confiança, como amigos, familiares ou profissionais de saúde mental. Compartilhe sua dor com eles e permita que eles ofereçam um espaço seguro para você expressar suas emoções e compartilhar sua carga. Cuide de si mesmo, apriorize o autocuidado e dê atenção especial às suas necessidades físicas, emocionais e mentais. Faça pausas quando necessário. Durma adequadamente, coma alimentos nutritivos e busque atividades que lhe tragam conforto e relaxamento. Busque ajuda profissional. Considere procurar um terapeuta ou conselheiro para ajudá-lo a lidar com a dor do desespero. Esses profissionais têm habilidades e conhecimentos para ajudá-lo a navegar por essas emoções intensas e a encontrar caminhos para a cura. Pratique autocompaixão. Seja gentil consigo mesmo, há durante esse período de dor. Reconheça que o desespero é uma experiência difícil e que você está fazendo o melhor que pode. Trate-se com amor e compaixão, oferecendo-se o cuidado e a gentileza que você merece. Encontre formas saudáveis de expressão. Encontre maneiras saudáveis de expressar sua dor e suas emoções, como através da escrita, arte, música, ou qualquer atividade que lhe permita externalizar suas emoções de forma segura e terapêutica. Esteja aberto. Há a cura. Apesar da dor do desespero, esteja aberto. Há a possibilidade de cura e recuperação. Lembre-se de que essa ferida aberta pode cicatrizar com o tempo, e você pode encontrar maneiras de encontrar alívio e transformação em sua dor. Tenha esperança. Acredite que mesmo nas situações mais desesperadoras, a esperança ainda pode existir. Cultive a esperança e permita-se acreditar que existe a possibilidade de cura, crescimento e um futuro melhor. Lidar com uma ferida aberta do desespero é um processo desafiador, mas lembre-se de que você não está sozinho. Há. Busque o apoio necessário e tenha confiança em sua capacidade de se curar e encontrar a paz que você busca. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto